Final de expediente, 18 horas e 6 minutos. 11 de julho de 2024. Após uma derrota da nova URT, ganhando de 2 a 0, deixou virar. Que vergonha, Silvio. Como que você explica um negócio desse? Seu time, nova URT, como é que vai fazer? Não sei. Ganha, ganha as duas agora. O que? Ganha as duas pra disputar com Mamoré a final. Mamoré vai ser campeão e o URT vai ser vice. Vai? Final do expediente. Silvio e Sirene. De novo. De novo. Mais uma vez. Ah! 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 Ah!